Eles anunciaram o drop com 19 músicas, mas ontem no lançamento diminuiu para 18, pois a 19ª era o Amumu da Night, que foi lançado antes do drop. Tá bom. E é justamente... Ah, pensei que não... Pensei que era esse que a gente ia ver, mas esse aqui é o do Taka. É do Amumu, mas é do Taka. Let's go para a maldição da solidão. Lembrando que a BCGame é para o maior de 18 anos, então seja responsável. O link tá aí na descrição. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora. Caralho, tá muito alto para o meu ouvido. Tristeza, depressão, solidão. As terras áridas de Shurima Os contos dizem sobre um ser que traz morte e ruína Para aqueles cuja afeição ele mais direciona Um toque com sua maldição Cara, esse esquema de rimas do início já me tocou, tá? Desculpa Não era a minha intenção Desculpa Eu só pensei que Desculpa Por acabar assim Não tem ódio de mim Seu coração parou E eu continuo Sem amigos Comigo Um príncipe Que agora está perdido Ferido Taca A letra disso aqui Tá muito boa, velho Busca de um amigo Amado Odiado Quando vivo Não se sabe Não lembro Quem eu era Nem mesmo a maldade Quando a lua despincar no oceano A letra disso tá linda Se meu me desperto Enquanto as flores do jardim forem brotando Continuarei sozinho no deserto Mas quando a lua despincar no oceano Quando o sol brilhasse Meu me desperto Enquanto as flores do jardim forem brotando Você tem buscante alguém No deserto Sinto que essa é Minha maldição Fata até com Viver com a depressão Esse é o meu fado E eu já não aguanto mais Ser tão infeliz Preciso demais, tá? É só isso que eu tenho pra dizer A letra dessa música Está precisa demais Demonstrou magicamente Perfeitamente O que é o Amomo O que o Amomo Sente Tá ligado? Você sente A vibe do Amomo Nessa letra Sobre o Amomo Tu já parou pra pensar Que ele é só mais um Yordle Que entrou de mais um personagem? Eu tenho certeza Que ele é um Yordle? Eu não acho Que ele seja um Yordle, Eric Eu não consigo Achar que ele é um Yordle Pra mim ele é um humano Amaldiçoado mesmo Eu não consigo Achar que ele é Yordle Eu sei que ele tem Um shape De um Yordle Mas eu não consigo Ainda mais pela forma Como Por no explicado Tipo, toda a parte Da história dele Nos vídeos de Lore Que eu assisti sobre ele Lembrando Que a minha playlist Com todos os reacts Sobre Lore do Lore Que eu já fiz Vai estar aqui nesse cantinho Você que está vendo Esse vídeo no YouTube Tudo que foi explicado Tudo que foi mostrado Me faz sentir Que ele não é Yordle Eu sei que é muito difícil Não saber Eu sei que é muito difícil Ter precisão sobre isso Mas Eu acho Na minha opinião Que ele é humano Posso estar errado Mas é o que eu acho Eita, pô Agora que eu fui notar Um negócio aqui Espera aí Meu monitor Estava muito lá atrás Velho Nossa senhora É tipo o Veiga Que meio que Ele acha que é o Modern Kaiser Entendo o seu lado Entendo o seu lado Eric Mas Eu não consigo Concordar Na minha visão Ele é humano Eu acho Que ele é humano Então vamos descobrir Se a Riot Lançar um rework Nele Ou uma animação De Churima O Brother está vindo Como é que é o nome Do novo brother mesmo? Já esqueci o nome Do novo brother, pô É Kisante Isso Kisante O novo brother está vindo E ele é de Churima Será que a gente não vai ter Algum tipo de novidade? A gente pode receber Algum tipo de informação aí No meio do Bolulupo Nunca se sabe Mas enfim Você que está vendo Esse vídeo no YouTube Obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau 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 Tchau